A dita de caixinha, normalmente chama de vieira, né, tá aqui. Aí já comecei a tirar da concha, né, pra poder lavar a concha e deixar isso... Depois você deixa marinando no limão, um pouquinho de sal e um pouco de pimenta do reino. É a gosto, tá? Mas cuidado pra não... O ideal é deixar marinar por no mínimo por uma hora, mais ou menos. Mas se você tiver com pressa, meia hora já é suficiente. Tá? Eu vou misturar agora esse líquido aí. Bem, agora eu vou colocar as vieiras nas conchas, né, já limpinhas. E vou colocar esse suco que tá aqui, tá? Que ficou o tempero. Tô com uma gruma. Caldinho, né, ó, bastante caldinho. Já coloquei tudo ali, vocês podem perceber que eu coloquei uma pontinha, não sei se dá pra ver, de manteiga em cada uma. Agora o próximo passo é cobrir com queijo parmesão. Já coloquei a parmesão, agora eu vou colocar o forno que já está pré-aquecido. As conchinhas estão prontas, ficou mais ou menos assim. Você deixa aproximadamente 20 minutos no forno, até derreter o queijo e dar uma leve dourada. Tchau. 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 Tchau.